As Bolsas de Valores da Ásia terminaram 2011 com a primeira queda anual em três anos, perdendo quase um quinto do seu valor. A última sessão na Bolsa de Tóquio encerrou com o índice Nikkei a ganhar 0,6%, sendo contudo o nível mais baixo desde 1982. O presidente da Bolsa de Tóquio considera que este foi um ano difícil e de pouca prosperidade, ao contrário do que devia ser o ano do coalho. Com a crise europeia, os obstáculos para o futuro continuam. O ano foi dominado por uma grande instabilidade em vários pontos do mundo, além da chamada Primavera Árabe, movimento que gerou incertezas sobre as cotações do petróleo. Foi o terremoto seguido de tsunami no Japão que causou mais danos ao país. O acidente nuclear de Fukushima provocado pela catástrofe agravou mais ainda a França. a situação económica japonesa. A França de Tóquio encerrou com a crise europeia. A França de Tóquio encerrou com a crise europeia. A França de Tóquio encerrou com a crise europeia.